Bom galera, tô aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês que todos os vídeos do canal tem sorteio, entendeu? Se você quer participar dos sorteios aqui do canal, hoje eu vou tá fazendo um sorteio dessa WP Ateris, beleza rapaziada? É uma WP muito linda mesmo e se você quiser participar é muito simples. Ah, Danny, como que participa? Bom galera, vocês vão descer aqui embaixo, vão deixar o like, vão se inscrever no canal e comentar o número de 1 a 150. Porque se caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas, eu vou tá mandando pro número sorteado, beleza? Bom galera, uma coisa muito importante pra você ter mais chance ainda de ganhar é você assistir esse vídeo até o final, mano. Então acompanha esse vídeo até o final, deixa o likezão, muito importante você deixar seu like, então deixa seu like aí. Se inscreva no canal caso você não tá inscrito, ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos e bora lá pro vídeo que tá muito interessante. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, hoje é mais um vídeo de melhores sites pra você abrir caixa, melhores sites pra você abrir uma caixa de graça, beleza? Tô aqui com o Estevam, fala aí Estevam. Salve rapaziada, de boa. Tô aqui com o Pedro também, fala aí Pedrão, como é que você tá, mano? Salve Dani, salve rapaziada, bora aprofitar bastante aí. Então rapaziada, é o seguinte, hoje eu acho que eu nunca trouxe pessoas novas aqui no canal, então decidi fazer hoje um vídeo diferente, todos os vídeos de melhores sites aí pra vocês. A gente mostra pra vocês o site e ainda dá o código pra vocês tentar aprofitar, entendeu? Que nem aí galera, eu tô aqui no Keydrop, que é um site que dá todos os dias caixa de graça. Como que você vai fazer pra pegar sua caixa de graça aqui? Primeiramente você vai ter que vir aqui ó, abre a sua caixa gratuitamente, né? E o que que vai precisar de você fazer? Você vai precisar colocar o nome, né? Que no caso aqui ó, meu nome. Aí eles até pra você copiar, você clica aqui já, já vai direcionar pra sua Steam, se caso você tiver no navegador. Você pega, lança aqui ó, pronto, salva aqui da maneira mais simples, né? Salvou, você vai agora baixar um avatar. No caso do avatar, você clica aqui num avatar qualquer. Vamos no rosinha, né? Porque o rosinha é brabo de tudo, né? Você vai no seu perfil, né? Você vai precisar pôr editar perfil, beleza? Editor perfil. Aí você vai em avatar, enviar avatar. Aqui ó, você envia, tudo certinho, pá. Aí o que que você vai fazer, mano? Feito isso, você vai clicar em verificar nome do jogador. Beleza, verificado. Verificar avatar. Verificou os dois, mano, automaticamente você vai poder abrir. Vamos abrir aqui, não sou robô, né? Depois disso, galera, vamos ver o que que vai dar, galera. Ô, mano, podia ganhar uma ca... Ai, deu caixa mesmo. Nossa, deu caixa. Fica quieta aí, fica quieta aí. Nossa. Beleza. Beleza, né? Tá safe. Nós vamos obter aqui. Uma caixinha de graça, rapaziada. Ah, não, ganhei uma... Ah, tá, ganhei. Não, você ganhou uma... Uma skin. M249. Ganhou o drop da caixa. Ah, ganhou o drop da caixa. Beleza. No caso, eu ganhei uma skin de graça, rapaziada. Se eu quiser depois retirar aqui, automaticamente posso retirar. Mas eu, como sou meio louco, vou fazer a gambiarra que ia acontecer, ó. Se der bom... Amor do upgrade. Olha lá, ó. Olha lá, para, 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 para. Deu ruim. Deu ruim. Eu não faz... Eu, se eu fosse você, não fazia isso. Mas eu sou louco. Eu fiz isso porque... O que que a gente vai fazer, galera? Mano, é o seguinte, rapaziada. Se você quiser, assim, depositar em algum site de skins, eu vou te recomendar pra vocês esse redrop. Você vem aqui adicionar fundos, né? Você vai fazer o seguinte, galera. Eu não vou conseguir fazer isso, mas você vai. Você vai clicar aqui em código promocional. Vai colocar o cupom DNXSGO. Vai clicar em obter. Eu não vou conseguir fazer isso. Você vai ter um minuto pra vir aqui. No caso, eu vou fazer um depósito via skins. Porque, mano, sempre dá lucro aqui. Eu vou depositar três skins. Vai dar 12 dólares, mais ou menos, pra gente aí. Vocês viram aí, né, rapaziada? Ganhei uma skin de graça. Mas agora estamos aqui, ó, com 11 dólares, 12 dólares no site, né? Automaticamente. A gente tem coraçãozinho. A gente tem ouro aqui também. Eu vou falar pra vocês. Quando você depositar aí com o cupom DNXSGO, você vai ganhar ouro. Você vai ganhar esse negócio. O que que você vai fazer, mano? Você não chega abrindo caixa. O que que você vai fazer? Você vai vir área do ouro, entendeu? Aí aqui, galera, vocês podem ver aqui, ó. Tô com 500 ouro. A gente dá pra gente abrir umas caixinhas, mano, ó. 480. Rapaziada, vocês confiam numa skin top aqui, ó. Com 480, ó. Vai. Foi. Não dá, mano. 400. Mano, 400. Ai, deu bom. Deu bom. Ai, se parece que ia dar bom. Deu bom. Para, para, para. Nossa, mano. Que idê. Tá, tá. Lembrando. Lembrando que foi de graça. Pouco usada. É. Bonitinha. Safe. Isso aqui foi de graça, rapaziada. Isso aqui foi só um bônus. Lembrando, Dani, quando você começa no site e usa o seu cupom, quantos pontos você ganha aí? Rapaziada, sem querer interromper vocês, se caso você entrar dentro do site e só utilizar o cupom DNXSGO, você ganha automaticamente 50 cents de dólar para estar brincando, para estar apostando. Se você quiser tentar a sorte lá, confere lá. Mano, é tipo assim, você ganha 5%, se eu não me engano, entendeu? Então, você automaticamente, você vai ganhar uma porcentagem gigantesca. Tipo, você vai colocar lá as, não sei, uns 11 dólares. Você vai ganhar pelo menos uns 13, entendeu? Por exemplo. Ah, entendi. Top demais. Aí, fora os coraçãozinhos, né, Pedrão? Aqui, ó. Nós estamos com 778. O que você pode vir? Você pode vir na Factory, né? Eu vou ser meio louco. Vou colocar 700 aqui no Dallas. Não, vou colocar 778 de uma vez, para ver se a gente consegue pegar uma skinzinha zica. Já foi, já foi no tapa. Se for uns 2 dólares... Ó, isso aqui é só bônus, Pedro. Isso é só bônus. Ah, só bônus. 3 dólares. 3 dólares. 3 dólares. 3 dólares. Não tem gastar nada. Nada, nada. Literalmente nada. Nossa, mano. Só com bônus, rapaziada. 3 dólares, literalmente. Eu vou vender, porque isso aqui não me interessa, entendeu? Não me interessa. Não me interessa, não sei. Mas não me interessa isso aqui. Essa aqui é 20 cents. Eu vou fazer mais um upgrade na loucura. Inclusive, rapaziada, eu já falei para vocês, não faça isso, porque eu sou louco, eu sou doidão. Mas, no caso de vocês, que quer ganhar skinzinha, assim, quer profitar, tenta fazer a boa. Eu vou tentar pegar esse agente aqui, caso qualquer coisa eu posso fazer sorteio, né, mano? Não, deu ruim de novo. Não está dando. Eu não posso fazer isso. Vai só para ripar, porque, mano, a gente está com 15 doos, velho. 15 doos. Exatamente, mano. Entendeu? Ó, o que eu vou recomendar para vocês, rapaziada? Há pouco tempo atrás, eu fiz uma live depositando aqui. Eu depositei, acho que foi 60 dólares. Então, tipo assim, deu muito bom, porque eu peguei algumas skins, né? O que você vai fazer, galera? Você vai pegar... Eu estava fazendo assim. Eu estava pegando essas caixas mais baratinhas e abrindo. Vou abrir aqui, é uma de 50 cents aqui. Tem que dar mais de 50, né, mano? Se desse ruim, eu automaticamente tentava profitar. Nossa, se vim, você sai grifo aqui. Ia ser profite estourado. Nossa, ia ser profite demais. Ó, beleza, não deu profite. Deu 50. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Porque, mano, foi barato. Isso aqui é só bônus, né, Pedro? Você tem que entender que é só bônus. É só bônus ainda. Mas não saiu do 12 ainda. Então, vamos... Mais uma, mais uma. Mais uma para nós. Mais uma. Ou seja, você colocou 12 e já está com 15, velho. Já está com 15. Fora as skins que a gente pode pegar. As skins não estão... Essa caixa não está sendo muito da boa, não. Mas eu vou confiar mais uma, velho. Só mais uma. Só mais uma. Depois nós... Põe a match no upgrade aí e vê o que dá. Olha aí. Essa aqui deu ruim. Ai, por que não faz? Essa aí deu ruim demais. Deu ruim demais. Ela é muito barata, velho. Deu ruim demais. Pode fazer um upgrade, rapaziada. Mas essa caixa aqui, ela não está sendo da boa. Não está sendo a interessante, né? Mano, eu estou pensando, Pedrão, de abrir essa de 1,50 aqui. Depois, se não der bom dessa de 1,50, a gente pode abrir aquelas mais caras. Tipo, a mais barata, quer dizer, inclusive, de 40 cents, velho. Ó, eu estou pensando em abrir... Mano, duas dela, velho. Para a gente começar a jogar o jogo. Ah, não. Duas não. Duas não. Porque vai dar ruim, velho. Vai. Uma só. Uma por vez. É dinheiro demais, velho. Vamos aí. Vamos aí. Uma só. Vai dar bom. Se parar aqui, eu acho que dá bom. Eu acho que dá bom. Eu acho que dá bom. 1,50. Acho que deu bom. Deu 2. Olha. 2 dólares. 2 dólares. 2 dólares. Deu bom. E nós não saímos. Esperou que você gastou na outra. E nós não saímos dos 12 ainda, certo? Né? Mano, você está muito lucro, Dany. É, é o que eu estou falando, mano. É só lucro, ó. Vai mais um, mais um. Gostei, gostei. Podia vir mais um item mais raro, né, velho? Assim. Nossa, mano. Esse vídeo daquela ali. Isso daí eu chorava junto, velho. Eu acho que não paga. Não paga, não paga, não paga. Tudo bem. Nós pode envolver no upgrade, velho. Mas eu estou gostando de abrir essa aqui, para ser sincero, velho. Vai mais um. É a última dela, a última. A última, velho. E, e, e dali, velho. Só para... Ai, deu bom. Deu bom. Eu acho que deu bom, velho. Eu não sei, mas eu acho que deu bom, velho. Deu bom na cadeia. Deu bom na cadeia, velho. Na cadeia. Deu, deu... Ó, não, vamos fazer a boa. Vamos mudar para uma caixa mais um pouco mais carinha, velho. Uma carinha assim. Deixa eu... Ó, vou fazer a boa, rapaziada. Eu vou pegar e vou abrir 5 dessa aqui, que não dá nem 2 dólares. Dá 2 dólares, inclusive. Dá bom, mas dá bom. Vamos ver o que vai dar, velho. Se der mais de 2 dólares, é profite, velho. Nossa, nossa. No. 1 em 26. 1 em 26. Espera aí, vamos ver o que a gente tem aqui já, né? A gente tem exatamente 5 dólares e a gente está com 7. Então, a gente está com 12 dólares ainda. A gente poderia pegar esses skins. Inclusive, a gente pode, né? Mas deixa eu fazer um upgrade. Vamos tentar ir para o upgrade, mano. Para ver se a gente consegue fazer alguma coisinha. Tem muitas skinzinhas aqui. Posso mandar caoda, hein? Inclusive, pode, 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 pode mandar. Mano, pega essa DM4-1S. 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 Você sabe que dá para colocar mais coisas, né? Como colocar mais coisas? Posso colocar, por exemplo, assim, duas, tá ligado? De uma vez. Ah, entendi, entendi. É, mas mano, eu achei uma skinzinha top. Selecione essa 5-7 aí. Tenta para essa WP. Form God. Ah, e a WP. Não, aí está muito baixo. Não está não, viado. É, está muito baixo. Todas as vezes que a gente tentou. Vamos na 5-7. Vamos na 5-7 aí, dá uma taxa maior. Coloca o 5-7 junto. Pode ser assim? Vamos aí, clica. Vamos, vamos, vamos. 3, 2, 1, vai. Deu. Se deu, se deu para nós, a gente retira. Deu, 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 deu. Para, 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 para. Demi, tem cauda, hein? Nossa, cara. Tem cauda, Demi. Velho, mano. Mano. Oh, foi na listra, velho. Foi na listra. Beleza, mano. Colete, velho. Tem cauda na 5-7, mano. Ah, agora era pra ver quanto dava no final Ah, tá, não, não Beleza, beleza, tá 6 dólares 6 dólares, então tá Profit, véi Até agora tá Profit Vamos trabalhar mais um pouquinho no upgrade, véi O que vocês acham, mano? Ó, eu vou colocar aqui todas essas Mac 10, tá ligado? E mais uma Glock E essa Scout, dá 1 dólar A gente vai tentar trabalhar no 1x, mano 1.x Vou tentar buscar pra nós, sabe o que? Uma USP Torque, velho Que dá pra fazer sorteio A gente que a Torque é mais bonitinha daí, cara Pois é, pois é, ó Vai, vai, foi, foi Foi, foi Deu bom, vai dar bom, Dan, vai dar bom Deu bom na cadeia Deu bom na cadeia, mas tá bom Ô, agora eu vou tentar fazer uma recuperada, véi Vou fazer 2x no 1,76 dólares Eu vou tentar pegar uma skinzinha mais gorda, velho Pra gente tentar sair daqui Bem, USP Guardian, velho 40% de chance, mano 40% de chance, véi Mas e esse negócio que você tá mexendo? É um pouquinho de saldo Ah, entendi Será? Não, mas o que, ó Você não vai ganhar quase 2 dólares de bônus, mano Pode ser? Vai, bora Dá o play, dá o play Foi, foi Foi, foi, foi Deu bom, deu bom Já parou, já parou É nossa Relaxa É nossa É nossa Tá lá Tá lá, tá lá Ó, nós tá com 6.37 E a gente já tirou essa aqui Inclusive já deve ter chegado aqui pra nós Deixa eu dar uma conferida aqui Eu acredito que chegou Na cadeia que chegou Não chegou ainda não Mas, peraí Tá, tá ok Eu vou pedir essa, essa Glock, né Essa Glock eu vou pedir Eu tô pensando em A USP E vou tentar fazer um upgrade Nessa, nessa P90, velho Pra 1.x 1.x, tipo Garantidamente Numa Por exemplo Um AK, mano Eu queria um AK, velho Sei lá Pode ser qualquer AK Sim, sim Elite Builder, mano Olha, 53% Eu posso até pôr Minimal era, hein Bom, hein Eu vou pôr 37 de saldo aqui, ó 37 de saldo Minimal IR, velho 37 de saldo E vai dar bom Vocês confiam? Confio, confio demais, velho Dá-lhe 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 Já foi Já foi Já foi Já foi Caramba Já foi Não, não Não vai trabalhar no lucro, velho Olha, olha, olha Olha Mano, nós vai tirar Nossa, mano É lucro demais É lucro demais, rapaz É lucro demais Só isso que é bonito Você não tá tirando por tirar, velho Não, não Presta atenção Nós vamos colocar aqui, ó 4 dólares É... 7 7 dólares aqui, não é isso? 7 dólinho 6 7 7 8 8,50 Mais 6 dólares 8,50 mais 6 dólares Então, por enquanto, a gente tá muito no profit, velho Certo? Foi demais, velho A gente já tá com... Dá-lhe 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 Já foi Já foi Pode... Tem que vir mais de 4 dólares, velho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu acho que essa aqui é cara Eu acho que essa aqui é cara Eu acho que essa aqui é cara Eu acho que é cara também, hein Eu acho que é muito cara, velho Hum, não é cara porque ela é battle scare, velho Mas só que... Foi bom, velho Não foi bom, não? Você gastou 4 dólares, não foi? Nós perdemos 1 dólar Nós perdemos 1 dólar Mano, o que você acha de nós fazer um upgrade cabuloso, velho? O que você acha, velho? Eu acho que você tinha que ripar um pouco primeiro, Dani Um upgrade cabuloso, o que você acha, velho? Aí a gente poderia colocar aqui, ó 2x... Não, mas eu tô querendo ripar mesmo, literalmente, velho Isso como é, mano? Uma WP Olha lá, 60% de chance, velho O que você acha? 7 dólares Seria o fino, mano Vamos, bora? Porra, é muita doideira, Dani Caramba, velho Não, mas... Não, vou, vou, vou Confia, confia Foi, foi Foi, foi Ai, ai, ai Já deu, já deu, já deu, já deu, já deu Já deu, já deu Eu tô falando, velho Eu tô falando, mano Eu tô falando, velho Nossa, mano, você quase saiu com o inventário inteiro Nesse site, mano Olha, 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 olha Olha Pega Pega AK AWP USP Duas AW Duas AW, inclusive, né, mano? Duas AW Chegou aqui pra nós já Chegou duas propostas, já, mano AK chegou pra nós Espero que a AK esteja Olha Nova de fábrica, mano 21 ponto, velho Nossa, mano Profite A AK também Deixa eu ver como é que a AK veio Tomara que a AK veio com adesivo, velho Nossa Pouco usado com vários adesivos, velho Nossa, mano Que doideira Keydrop Utiliza o cupom lá DNXCSGO Todo dia tem, mano Todo dia tem Se eu uso o cupom DNXCSGO Tudo maiúsculo Faça isso que eu fiz no início do vídeo Você vai ter uma caixa grátis Vou recomendar pra vocês também O CSGO Empire Que também se você vir aqui em Free Crazy Você não pode estar logado Entendeu? Você não pode estar logado Mas se você vir aqui em Free Crazy E colocar o cupom DNXCSGO Você vai abrir uma caixa totalmente de graça E fora que se você for apostando Você tem acesso a várias caixas diárias Entendeu? Só de aposta Você pode ter Essa caixa aqui Você pode ter essa caixa aqui Essa aqui E, mano Dependendo da caixa Pode vir Olha o tanto de item top Que pode vir, rapaziada Tá ligado? Tipo faca Luva AWP Mano Só coisa boa, rapaziada Imagina se você é opa de level Mesmo cabuloso Olha o que pode vir pra vocês, mano Mano Olha o Titanzinho, velho Só skinzinha top Não, imagine Imagine você pegar Uma caixinha dessa aqui, padrinho Uma caixinha dessa aqui Ah, maluco Velho Mano Você tá doido, rapaziada Mano Deixa o like aí E se inscreve no canal Última recomendação aqui Do vídeo aqui Vai ser o CSGO Polygon O CSGO Polygon Dá muitos skins pra mim também Eu pego Mano Hoje eu peguei uma M4 Muito linda, né Todo dia eu pego Na real Todo dia eu pego Às vezes eu sou um Ripper, man Sou Mas, ó Hoje eu peguei uma M4 De quase R$70,00, entendeu? Então, tipo A gente não pode pensar Só nos Rips, entendeu? Vou mais 1.48 Certo? Tem mais AK Que sumiu daí AK de 3,54 também, não é? Foi demais, velho 3 e 50 e poucos, mano Então, rapaziada 15 dólar aí Pra conta do amigo Eu depositei só 12 Então a gente profitou Mais ou menos 3, 4 dólares Aí, em média Mano Lembra, rapaziada Adicionar fundos Antes de você Qualquer contigo Que você for depositar no site Você vem aqui Entendeu? Código promocional Utiliza o cupom DNXSGO E, mano Faz a boa, entendeu? Você ganha uns pontinhos lá E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Quer falar alguma coisa aí, rapaziada? Rapaziada Não se esquece De se inscrever no canal do DN Deixar o like E fortalecer em cada site Que ele mostrou Usando o cupom dele Pra vocês ter benefício também, né, mano? É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau